Fala turma, hoje tô com ele aqui, Juninho Sanda, a banda Trembala, como vocês sabem aí, a banda Trembala é uma das maiores bandas, digamos que do sul da Bahia, estourou em 2008 aí com inúmeras músicas, é, Toma Amé, cara, é música demais que eu poderia ficar aí praticamente a entrevista toda falando, Juninho, obrigado meu cara por você ter topado aí dar essa entrevista aí pro nosso perfil e só gratidão mesmo, você sabe que eu acompanho a carreira de vocês aí há bastante tempo, já soltei alguns vídeos no canal e pra mim hoje é uma honra estar te entrevistando, velho. É, brigadão Emerson, galera aí, todos os seguidores aí do canal, é, pra gente também é uma honra, meu irmão, tá aqui, a gente que, aquele seu vídeo lá falando do Trembala, galera perguntando pra gente, é, é um, é um tipo de conteúdo que ajuda bastante a divulgar os artistas e com certeza a gente agradece muito, por isso que a gente tá aqui hoje, porque você é um cara que fortalece o movimento, então, nada mais do que, é, gratificante pra gente tá aqui, fazer parte desse canal também, contando um pouco da nossa história, levando pra galera aí um pouco da história do trem. Obrigado meu, velho, de coração aí pra você ter aceitado e fala um pouco da tua trajetória aí, da onde é que Juninho Sané, que cidade, a galera tem essa curiosidade, porque procurei aqui no YouTube e não achei nada falando sobre vocês aí. Ah, então, falta, falta, falta um pouco de conteúdo mesmo, assim, é, justamente a gente tá, e agora vai sair, esse ano, com fé em Deus, tá saindo um DVD que vai contar muita coisa da história do trem, que a gente, por conta do, 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 justamente da época que a gente surgiu, né, ainda não era a época digital, né, ainda não era a internet como é hoje. Na época que a gente surgiu pra você assistir um vídeo no YouTube, o cara tinha que ligar aquele computadorzão de casa e abrir o site do YouTube, hoje não, hoje galera manda o link do YouTube aí pra todo mundo pelo celular, pelo WhatsApp, compartilha no Instagram, então, a coisa se difundiu de uma maneira rápida hoje, na época da gente não. Então, acho que por conta disso ainda falta algumas coisas do Trembala vir pro digital pra galera conhecer, né, algumas coisas das antigas, e justamente é isso, como você perguntou, como surgiu Juninho Sané, Trembala, toda a história, e aí vamos começar por aí, então, né. Você é da onde mesmo, hein? Eu sou de Ibirataya, cidade lá no sul da Bahia, próximo também da sua região lá, né. Ah, você é doido, o mundo é pequeno, né, velho, você é doido. É, o mundo é pequeno, você é de Maraú, sou de Ibirataya, e aí tamo aí, né, levando. Mas aí como é que foi tua infância, velho? Foi bem de boa, você passou de algum tipo de dificuldade ou não sei? Ah, eu posso dizer que minha infância foi uma das melhores possíveis, são as melhores lembranças que eu tenho da minha infância, porque eu tive uma família, tenho uma família maravilhosa, então eu fui criado por uma mãe e um pai batalhadores, entendeu? Assim, não teve muito luxo, mas também nunca faltou nada, graças a Deus, porque foram dois guerreiros mesmo, então eles criaram cinco filhos com muita dificuldade, mas também com muito trabalho, então graças a Deus eles conseguiram suprir as necessidades da gente, principalmente as coisas básicas, né, alimentação, estudo, nunca teve muita coisa, mas o que era necessário assim, eles proporcionaram pra gente, principalmente um lar, que sempre foi alegria, então acho que eu posso dizer que minha infância foi uma das melhores. Massa demais, mas você morava na cidade ou na zona rural, velho? Morei na cidade, meus pais moraram na zona rural, mas quando eu já nasci, já nasci na cidade, então já morei na cidade, mas tipo assim, cidade da gente pequena, e é cercada de... É, eu sei como é que é. A zona rural é quando eles voltam, então a gente vivia na zona rural, então a zona rural faz muito parte da história da gente, então nasci na cidade, mas posso dizer que a vida também tem muito da zona rural. Eu sei, interessante, mas como é que a música entrou na tua vida, velho? Ah, eu acho que... É... Eu acho que foi uma coisa mais involuntária mesmo assim, a música, ela... Não fui eu que encontrei a música, a música me encontrou, né, meu pai já cantava na época dele de adolescente. Eu sei como é que é. Então, meu dono de bar, né, ele tinha um barzinho dele lá, e aí a gente começou a frequentar o bar, ajudando, trabalhando com ele ali, e era o dia todo, 24 horas por dia ali, era só música no bar, sempre tinha música, muito disco de vinil em casa, então tudo isso foi... É, foi... Foi entrando e a música ficando, e aí eu começando, aí você começa com toda aquela história, né? Eu sei como é que é. Andar no banheiro, e aí na nossa cidade tinha fanfarra musical, né, fanfarra de... Eu sei, de... Que meu tio também, que foi um dos fundadores da fanfarra de lá, e eu acho que foi na fanfarra, a gente foi um dos primeiros passos, assim, da gente na música, foi na fanfarra, tocando instrumento de sopro ali, acho que posso dizer que foi mais por aí. Influência do meu pai, e a gente começou nessa questão da fanfarra. Mas e aí, como é que tu começou mesmo a já cantar profissionalmente, assim? Então, Emerson, é profissionalmente, porque antes do Trembala a gente passou por várias... Várias etapas. Várias bandas, né? A gente, tipo, com 13 anos a gente já tinha começado uma bandinha na cidade, que era o nome Babalu do Samba. Era tu e quem assim, mais ou menos? Era eu, meu irmão Mano, que continua comigo até hoje, e vários amigos da cidade, é Luciano, era Geo Marley, que era um grande parceiro nosso também, e vários amigos, assim, da infância, montou essa banda e foi onde começou. E começou um trabalho bem amador, porém, a gente conseguiu, na região ali nossa, como naquela época tinha os eventos políticos, né? Showmício, então a gente começou a rolar proposta pra tocar em showmício, pá. Aí veio uma campanha de política de deputado como essa que tá vindo agora, e a gente recebeu uma proposta de um deputado e acabou tocando na Bahia toda. Então, porra, tava com 13, 14 anos, essa foi uma oportunidade de ouro mesmo, de milhões. Tanto que a gente tomou, nessa brincadeira a gente tomou uns calotes por aí e tudo mais, mas foi o início. E foi um início, né, velho? E foi um início, assim, foi muito bom, independente das dificuldades que a gente passava, mas foi uma oportunidade que a gente teve, principalmente pra mim, porque o cantor, ele precisa de contato com o público, né? Naquela época, assim, o cachê já dirava em todo mundo de quando, assim, velho, vocês lembram? Ah, velho, não dá pra lembrar naquela época. Era 80, 90, é que ano que era mais ou menos? Cara, eu não consigo nem lembrar o ano, viu, Emerson? Mas foi muito tempo, cara. Mas, é... Então, deixa eu te falar. Mas antes do meu de ser chegado no Trembala, qual foi a banda de nome, assim, que você entrou, assim, que você se deixou com o mesmo aí? Ah, então, as bandas eram muito regionais, né? Eu sei como é que é. Eu passei pela... Essa banda que a gente criou na cidade, depois a gente criou outra, saí dela, a gente criou outra, eu e Mano, né? Sempre eu e Mano, que veio o Samba Light, aí depois nós partimos pra outra, foi o Apagolada, que também tocou muito regional, sempre regional ali, né? Aí nós tivemos um convite de Fernando Guzmão. Eu sei, Fernando Guzmão. Era o dono da Arrasta Chinela, né? Na época. E é uma história interessante. Nessa época, o Fernando criou uma banda chamada Quebra Cadeira. E aí, me chamou, eu levei o Mano, levei o Tom Matilde também, que depois veio tocar no Trembala. E uma gig que a gente tinha, juntou com a galera de Conquista e criou o Quebra Cadeira. O engraçado é que o Quebra Cadeira, muitos não sabem, mas os dois vocalistas do Quebra Cadeira, um era eu e o outro, Patrick, da Polentinha, que todo mundo conhece. É que você cantou no lado de Polentinha, né, velho? Isso, justamente. Interessante, de Patrick. De Patrick, no Quebra Cadeira. Foi um trabalho que girou ainda bastante, entendeu? Não teve, assim, uma música que estourou, mas a banda tocava bem. A empresa tinha um trabalho bacana já com o Rastra Chinela e conseguia colocar a banda nos eventos bacanas. Nós gravamos CD, gravamos DVD e é curiosidade que a galera não sabe. Eu mesmo não sabia, pra mim é novo, porque eu lembro que Patrick, ele cantou na minha banda, se disse pro Swingueira, mas não sabia que era do teu lado, velho. Isso, foi do meu lado, fui eu e o Patrick, foi um ano de Quebra Cadeira, foi muito bacana, uma experiência bacana. Patrick, um cara, porra, fantástico também. E ficamos um ano lá no Quebra Cadeira, saí, quando eu saí do Quebra Cadeira, logo eu montei o Trem Bala. Que ano foi que surgiu o Trem Bala? Foi no ano de 2008. 2008, eu pensei que tinha sido ali em 2007, né, velho? Foi 2008, nós gravamos o projeto e teve a felicidade de, no primeiro CD, graças a Deus. Mas antes de eu chegar a Trem Bala, quando eu fui no teu show no domingo, eu percebi que tu tem uma, as tuas raízes, parece que tu é muito tipo da Swingueira, do Axé e tal, e tu falando do Quebra Cadeira aí, parece que tua raiz é mais do Axé, velho. Como é que, explica pra gente aí, porque nós sabemos que já o Trem Bala é a Rocher, já é uma mistura e tal. Então, Emerson, todas as bandas que eu toquei antes do Quebra Cadeira, eram todas bandas de pagode. A gente veio com aquela influência do harmonia do samba, das bandas de pagode que imperava ali na Bahia, né, Bel também, tudo mais, o Axé. E a gente gostava muito do pagode, ficou no pagode. Aí surgiu aquele cara chamado Dan Ventura, com aquela batida de teclado, com um toque novo, com um novo tom, que nós até fizemos festa com eles lá na cidade e tudo mais. E acabou que a gente começou, o interior, aquela região do sul, que é a nossa região ali, começou a consumir... Ingerir muito, né, hein? Esse gênero de rocha com teclado. Então, a gente sentiu que o pagode, pra gente, não fazia tanto sentido mais, porque a região da gente consumia, gostava mesmo, era dessa questão do teclado. Da rochadeira, né? Aí a gente pegou e começou a entrar na rochadeira, aí começou a pintar outros ritmos, a gente teve a ideia de misturar o Axé com a rochadeira, por isso que ficou a rochadeira, e aí pronto. É porque, embora todo mundo aí que canta rochadeira daquela época ali, eu acho que vocês são o único que diferencia, velho. Porque eu acredito que eu, na época, até um tempo atrás, eu pensava que vocês eram um gênero à parte, só que não tomou muita força depois do que vocês estourou, né, velho? Não, então, é a questão dessa questão de gênero, é meio complicada, né? Porque, às vezes, ele fica e outros não, ele vai ali naquele momento e volta, talvez ele volte em outro momento lá na frente, é muito complicado, e como você falou, mas é coisas do mercado, né? A gente tem que aceitar o mercado como ele é e ir se adaptando a ele. Mas a banda trimbala, você considera rochadeira ou um gênero à parte, velho? Não, não, eu acho essa coisa de gênero à parte, eu acho isso uma bobagem. A galera fica numa... É música. A gente faz música. Você tava lá no show da gente. Deu vontade de tocar, Amado Batista, a gente tocou. Deu vontade... É música, cara. Não tem que brigar pra defender barreira de nada, não. Toca o que quiser. Exatamente. E pronto. O povo tá feliz. É artista, né? É artista, né? Tá cantando. Aí os caras, eu vejo umas paradas que, tipo assim, da época de antigamente, pô, rock and roll e não pode curtir outra coisa, e é isso, e é o axé, e é um... Não, é música, pô. O cara do sertanejo, ele pode cantar axé. É, exatamente. O cara do arrocha, ele pode cantar um arrochadeira, ele pode cantar um reggae, depende da qualidade do artista, do cantor. Se você tem potencial pra fazer outros estilos, faça, meu irmão. Se você não tem, olha o outro fazer e bate palma e acabou. É o que é isso? É a música, meu irmão. Eu acho que a música não tem barreiras, não tem que ter limites, eu acho que a música tem que tá aí, ó, pra todo mundo fazer. Se o povo tá feliz, não é à toa que surge um cara cantando Caneta Azul. E faz sucesso. Aí vem um bocado de gente criticando. Velho, o que culpa o cara tem? Ele cantou, as pessoas gostaram. Exatamente, velho. Galera, ninguém tem culpa, né? Não tem culpa, nem ele tem culpa, as pessoas gostaram. Então é isso que acontece. Então o trem bala pra você não se prende à agenda? Não, não. A gente tem esse título do arroché, mas a gente faz a parte do arroché no show da gente, faz a arrochadeira também no show da gente e eu vejo que o público gosta do show da gente. Resumindo, a trem bala é uma mistura de ritmos baianos, velho. É, eu gosto de falar justamente isso, Emerson, porque é justamente o que a gente viveu até aqui, entendeu? Exatamente. A gente viveu justamente isso, porque a gente passou, eu passei por algumas bandas, né? Algumas não deram certo, por vários motivos, né? Então, a gente vai se experimentando. Só que em cada passagem, cada projeto que a gente teve, ficou um aprendizado. Então por que eu pegar esse aprendizado hoje e falar, não, hoje eu só vou tocar isso aqui e vou esquecer aquilo tudo? Não tem, né? Não faz sentido. E até porque também, querendo ou não, nós que somos da Bahia, as bandas vão pegando na origem. Aí pega dos anos 90, o Axé, você vem pegando no início do 2000, vem o Arrocha, Arrochadeira, vem o Pagodão. Mistura tudo, né, velho? Mistura tudo, mistura tudo. Eu acho que a música, ela precisa disso. E o sertanejo prova isso. Por conta disso, o sertanejo ganhou uma proporção, porque o sertanejo, ele toca tudo. Você vê o sertanejo tocando funk, você vê o sertanejo tocando Arrochadeira, você vê o sertanejo tocando Piseiro. Exatamente. Você vê o sertanejo tocando Seresta. Então, meu irmão... Não se limita, né, velho? Não se limita, não tá errado. Eu utilizo um ditado que é verdade, quem se define, se limita, você não pode se definir também. Não pode se definir, eu acho que, principalmente hoje que nós vivemos, a internet, ela não quer isso. É não. Entendeu? A internet quer que você faça seu trabalho bem feito, entendeu? Pra cima. E que o povo goste mesmo. Se o povo gostou, abraçou, vai fazer o quê? Mas e aí, fala como é que surgiu o início ali da Trembala. Então, o Trembala, justamente nesse ano de 2008, quando eu saí do Quebra Cadeira, né, que a gente fez o projeto, aí eu sentei com o mano, a gente meio que com aquela coisa assim, porra, pra iniciar um projeto, outro projeto do zero, pá, aí veio a ideia de fazer o produto com essa mistura, né, que a gente já ouvia o ritmo, uma levada tocando lá na Bahia e na região, várias bandas tocando esse ritmo com lambada e... uma mistura de lambada com axé, o Tony Moreno já tocava e outras bandas lá também faziam essa mistura de lambada com axé. E a gente falou, pô, vamos pegar essa mistura aqui, esse ritmo que tá rolando e fazer... Porque, na verdade, tudo vem assim, né? Acho que toda banda, se você perguntar ao Safadão, eu acho que, tipo assim, de alguma forma, ele se influenciou no ritmo... De outra pessoa. De outro que já vinha ali rolando e vai. E isso é o que é o bom da música, né? É você ir criando, recriando, mas sempre com a sua identidade, é o que nós fizemos. Nós pegamos, aí, pô, o Toque Novo lá, que foi criado pelo Dan Ventura também, foi uma influência muito bacana pra gente. Trio da Ruana também, os meninos ali, que são amigos nossos, já de longas datas, já antes de Trembala, já tem uma amizade com os meninos também, veio aquela influência. Então a gente misturou, colocou um violão, que até então não existia um violão na rochadeira. Cara, interessante, na swingueira, né, velho? Na swingueira, nós colocamos o violão e fez aquela base e lançou o projeto. Gravamos o primeiro CD e já foi um CD que, tipo assim, que foi muito bom pelo sucesso, só que quando você faz um CD daquele, existe a cobrança de você fazer outro CD igual àquele. Igual àquele, é só se você gravar ele de novo, você nem vai conseguir, então. Aí a galera, só que pra gente, aí a galera, porra, Trembala, por onde anda o Trembala? E a gente sempre fazendo show, graças a Deus, a gente sempre com a agenda da gente show, trabalhando, são mais de 10 anos, desculpa, são mais de 10 anos já no mercado fazendo show, levando a música. E eu tenho certeza que cada pessoa que vai no show do Trembala hoje e que vai na época do primeiro disco do Estouro, percebe que a banda continua com a mesma pegada, com a mesma alegria, com a mesma sonoridade. Por quê? Porque o trabalho é feito com amor, entendeu, Emerson? Então, lá no início, a base foi justamente essa, foi o amor que a gente tinha pela música e fazer um projeto misturando. Então foi uma coisa bem natural, o surgimento do Trembala foi bem natural, porque a gente, quando nós gravamos o CD, a gente nem pensou, ah, vamos gravar um CD que vai pipocar, não. O pensamento não era esse. O pensamento era gravar um CDzinho, um show ao vivo. Era só mais um projeto. Era, porra, naquela época tinha CDs do Harmonia, do Samba, ao vivo, Trio da Ruana, todo mundo com CD. Vamos gravar um CD ao vivo pra gente começar a fazer os shows, né? Tava começando o projeto. Bom, só que é Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar. Na época, eu lembro que aquela música lá, Toma Mestre, não só aquela, teve várias. Teve várias, veio uma sequência, né? Foi um repertório que a gente, justamente, que eu te falei, era um repertório que a gente fez pra um repertório de show. Aí veio o Toma Mestre, veio o Esnobou Meus Sentimentos, que era uma música já gravada. Por que você tocou meus sentimentos? Sentimentos, depois eu trouxe os lamentos. Foi uma música que já vinha tocando bastante com Aviões do Forró. Eu falei, eu gostava da música, eu falei, pronto, vamos colocar a música. Montou um repertório, Toma Mestre, Esnobou Meus Sentimentos, Santinha, também que tocava. Tem uma música que me fala sobre academia, esqueci aquela música lá. Pega na Maromba, pega na Maromba, pega na Maromba, do trio da Ruana. Então, foi uma música que a gente fez um repertório de show. Outra coisa que eu tenho curiosidade, a música Toma Mestre é de vocês ou é regravação? A música Toma Mestre era uma regravação. Na época, era o bonde do malandro, o Jusimar, que é o amigo nosso do bonde dos Playboys. Jusimar, porra, fantástico ele. Cara, e a música estourou tanto com eles como com vocês. É, e na época eles tocavam numa rocha, né? É. A música numa rocha. Era uma música, acho que, não sei, a quinta, sexta música do disco deles. Eu ouvi a música e falei, ah, vamos tocar essa música aqui. A gente tocou, colocou no CD ali. Mas, para você ver como a coisa é feita. Às vezes, quando a pessoa me pede um conselho, assim, ah, o que... Velho, a coisa é natural. Fazer natural, você nem pensar. O natural. Eu estava te falando do teu trabalho aqui no canal. Eu te parabenizando pelo teu canal, justamente pela naturalidade que você faz as coisas. Eu cheguei aqui para gravar contigo. A gente está aqui batendo um papo. É, um papo. Nem entrevista não é, só... Eu já fui em outras situações que a galera, porra, quer criar uma coisa. E o natural é que acontece, velho. É o natural. Então, o trem surgiu disso aí. A naturalidade. Dois irmãos se juntou. Aí, veio outras pessoas que somaram infinitamente, que já tocavam com a gente, que é Tom Matilde, o Mr. Cobra também, nas séculos. Veio para gravar. Teve um outro parceiro nosso, Periquito, na percussão também, que gravou. E aí, fomos. Ensaiamos. Fizemos um show. Depois desse show no São João, lá de Ibiratá, a gente partiu para ensaiar a gravação do CD. Ensaiamos umas duas, três semanas, direto. E fomos para o estúdio. Gravou o CD no estúdio, mas com a intenção do ao vivo. Então, a gente gravou no estúdio como se fosse ao vivo em Itabuna. Venha ver, Itabuna! É que a maioria das pessoas pensa que vocês são de Itabuna. Antigamente, eu não lembro disso, eu pensava. Depois que eu fazia o vídeo lá falando da história de vocês, aí eu falo, pô, nem de Itabuna, não. Então. Ibiratá e tal. Ibiratá e demos sorte. Surgiu e o Vem Vem Itabuna ficou. Mas na hora que vocês foram falar Itabuna, já foi um marketing mesmo para pegar a região do sul da Bahia? Ou como é que foi, Vem? Justamente. Foi bem pensado por conta disso aí. Itabuna já tinha aquela coisa ali, né? Tinha um CD do Harmonia do Samba, que Xande falava... É Itabuna, é? Então, Itabuna é uma referência bacana para a região da gente. É, exatamente. Ali, vários artistas surgiram ali. É também porque é uma das maiores cidades do sul, né? Do sul da Bahia. Então gravamos aí e, graças a Deus, deu sorte. Deu tanta sorte que depois gravamos o primeiro DVD onde? Itabuna. Itabuna. Algo muito interessante também sobre a sua identidade é a questão do chapéu, velho. É algo que na época todo mundo usava, velho. Todo mundo usava o chapéuzinho. Eu sempre estou usando, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Como é que surgiu a referência do chapéu? Às vezes eu tiro, eu fico fácil algumas fotos sem ele, porque a galera tem que reconhecer o Juninho sem o chapéu também, entendeu? Mas aí já era. A galera pegou, já pegou a referência. Mas aí como é que surgiu a ideia do chapéu? Pegou referência ou natural também? Então, essa ideia do chapéu foi meio que... Foi natural também, viu, Renanson? Foi bem natural. Eu estava com um amigo meu em Vitória da Conquista, procurando um figurino na rua para fazer essa foto para a capa do disco, né? E numa lojinha, vi o chapéuzinho e falei, pô, gostei desse chapéu aqui. Vai ficar meio com cara de praia, né? Eu queria o trem bala, era a capinha do primeiro disco mesmo, era uma praiazinha, uns coqueiros e um negócio. Então, a gente fez e... Já era. O chapéuzinho aí virou a marca. A gente tem uns chapéus que... Uns chapéus que a gente coloca a marca do trem bala, que comercializa nos shows também para a galera, para os fãs e... Já era. Mais uma que é natural, né? Não é nada... É doido. E aí também eu me lembro que um DVD de vocês que é inesquecível, é aquele que vocês gravou aqui no Santana House aqui em São Paulo. Mano, que esse CD ali é muito top, velho. Você é doido. Que DVD ali... Você só entrou num palco de uma energia da porra, velho, aquele DVD. Lotação máxima. E fizemos aquele DVD aqui. Na época, a gente fazia... Trabalhava... Tinha um parceiro aqui, Carlos Mais, também. Ele, juntamente com o Mano, idealizaram aquele DVD ali. E foi fantástico aquele DVD, cara. E o bom de tudo foi o mesmo repertório daquele que você gravou em Tabuna, né? Isso. E deu no que deu, né, velho? E deu no que deu. E a galera curte de montão aí. Até hoje a galera fica postando. São Paulo abraçou o projeto de vocês também, né, velho? São Paulo abraçou. São Paulo abraçou. E... Tipo assim, né? A galera do Nordeste está aqui em São Paulo. Exatamente. O Norte, o Nordeste, está todo mundo aqui. E aí, pronto. Aí a galera curte. A galera de São Paulo também curte. E aí... Você acha, assim, que vocês pecaram em alguma coisa na hora que o Trembala estourou, velho? Você acha que... Qual foi o maior erro, assim, de vocês, né? Se você acha que não teve erro. Ah, eu acho que erros... Eu acho que erros fazem parte de... Do crescimento. Do crescimento, do aprendizado. Mas a questão do... É porque a galera sempre quer o artista em evidência. Porém, a gente vive num mercado que... Principalmente pra gente. A gente é independente. A gente sempre trabalhou independente. Então, eu não consigo colocar isso como um erro. Porque tem vários... São muitos artistas que fizeram sucesso. A concorrência é grande, né? É, pô. Cada hora vem surgindo um novo. Quer ver uma coisa que me deixa maluco? É quando tem alguém tocando. Um cara ali... Tá estourado. Tem fulano de tal aqui do Arrocha que tá tocando. Pá. O CD do cara tá tocando bem. Massa. Tô curtindo o som do cara. Aí surgiu o Ciclano aqui. Aí Ciclano começa a fazer... Shows. Começa a tocar mais que o de cá. Aí a galera começa a falar assim... Quando alguém fala perto de mim, eu piro com isso. Ah, fulano matou o de cá. Eu sei como é que é. Cara, fulano tá só no momento dele. Vai passar também, entendeu? Por exemplo, por exemplo... Fusca Virado, na época, apagou o sucesso de Trimbala. Cara, não existe isso. Existe não, pô. Não existe. Todo mundo tem seu momento, né? Todo mundo tem seu momento. E, na verdade, na época, quem surgiu assim... A gente tava tocando bastante. Quem surgiu e depois explodiu perto da gente foi o Deja Vu. Ah, foi. O Deja Vu. E a gente fez muito show junto ainda. Pô, eu lembro que a gente fez uma turnê aqui em São Paulo mesmo. Lotação máxima. É, Deja Vu e Tarrachinha. Na quase a mesma época, né? É. E o Expresso Brasil. As casas ainda tinham Expresso Brasil aqui em São Paulo. Foi lotação máxima. Então... É... Essa coisa de... Ah, aqui... Não, cara. Vai ter... Todo mundo vai ter seu momento. Uns vão ter seu momento. Vai voltar de novo. Outros não. Eu acho que pra cada artista, eu acho que o cara tem que estar feliz independente de sucesso. É, você tem que... Quando você estourar, você tem que colocar na cabeça que você não vai ficar no auge pra sempre. Pra sempre, entendeu? Você tem que colocar isso no mundo. É, você tem... É o que tem... Muitos artistas acabam pirando. Porque se acostuma com o quê? Com fama. Com glamour. Entendeu? Eu acho que você tem que se acostumar com o que você gosta de fazer. O que você ama fazer. Se você faz por amor, tá tudo bem. Vai estar tranquilo. Se tu tiver no auge ou embaixo, tu vai fazer o mesmo show. Mas se tu quer fama, aí tu... Naquela época ali que vocês trouxeram, você fazia quantos shows no mês, assim, mais ou menos, velho? Cara, era show demais. A gente fazia 30, 40 shows. Chegou a fazer 40 shows no mês, assim. Porque aqui em São Paulo a gente chegava a fazer 4 shows numa noite. Dava pra ganhar dinheiro aqui dentro de São Paulo, velho? Ah, dá, 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 dá. Dá até hoje em São Paulo. São Paulo é um lugar que a gente, graças a Deus, tem em São Paulo. São Paulo, pô, a gente faz bastante show em São Paulo, então é um suporte muito bom pro artista em São Paulo, cara. Eu acho que, tipo assim, a quantidade de shows que você consegue fazer em São Paulo, entendeu? É muito gratificante. E a gente ama estar em cima do palco, então tem que estar em São Paulo. Mas na época a gente estava muito bem, assim, sabe? Estorado, né? A banda ganhou proporções em outros estados fora da Bahia. E, porra, a gente chegou a tocar em Rondônia, chegou a tocar Espírito Santo, Minas Gerais. Tocamos no interior do Rio também, fizemos bastante. Outro estado que eu vejo que abraçou muito vocês é Alagoas, né, velho? Alagoas, Pernambuco. Alagoas, pô, Alagoas é uma segunda casa pra gente também. Certo, eu vejo que a galera de Alagoas abraça pra caramba a rocha dele em cima. É um estado fantástico, Alagoas, cara. Alagoas é uma galera animada pra caramba. Trio elétrico na avenida, tudo que a gente gosta. Lá também tem muito trio elétrico, como a Bahia. Então, é muito gostoso os estados. Porque em São Paulo a gente toca mais em casas fechadas, né? Exatamente. Minas, algumas cidades de Minas a gente fez trio elétrico também. Espírito Santo foi mais casas fechadas. Mas quando tem trio elétrico, meu irmão, é uma emoção, a energia é... É, a energia é top demais, né? Você é doido. Mas vocês conseguiram chegar também e tocar um carnaval lá dentro de Salvador, velho? Não, carnaval em Salvador na época nós não fizemos. Nós tocamos em várias capitais. A única capital que a gente não tocou justamente foi a nossa, Salvador. É que eu não sei se você vai concordar com isso. Eu vejo muita gente que fala que o carnaval em Salvador é um dos maiores do Brasil até o dia de hoje. Porém, a galera fala que tem muita máfia lá dentro, né, velho? Principalmente pras bandas que são do interior, né? Mas é o que eu te digo. Nós quebramos muita pedra lá atrás. Na época da gente, não tinha internet, entendeu? Então, se a gente, se o Trimbala tivesse estourado hoje, não tem como você... Pô, Trimbala não vai tocar aqui na rádio, porque o povo tá ouvindo na internet. Não tem jeito. Naquela época a gente sofria muito, entendeu? Tinha um lugar que os caras mafiavam, não deixavam a banda entrar e não entravam. Controlavam. A internet tirou isso. Então, a galera da música hoje, que estoura hoje no digital, entendeu? Por isso que eu não falo, velho. O digital foi maravilhoso. Abriu as portas pra todo mundo aí, é só... Então, naquela época ali, pra você, tipo, que tocar em uma rádio, tinha que soltar um jabazinho ali pros caras, né, velho? É, mas a gente nunca foi te soltar jabazinho. Graças a Deus, assim, teve muita rádio que abraçou a gente. Muita mesmo. Os radialistas, velho, foram peças fundamentais no sucesso do Trimbala. Mas houveram, assim, em alguns lugares que tinham o bloqueio, né? Alguns empresários que, ah, não quer, vou mexer com... Entendeu? Na época que o Trimbala estourou, foi perto do carnaval? Não, nós estouramos no... Nós estouramos em agosto. Em agosto. Mano tá ali me dando só as dicas. É, mas é que é fogo, velho, que... Um grande exemplo também, se você pegar, eu falo do carnaval de Salvador em si, porque hoje já quebrou muito isso. Mas, por exemplo, eu me lembro que quando o Rei da Cacimbinha estourou, a música lá, a Muriçoca lá, eu, pra mim, era pra ser a música do carnaval, velho. Exatamente, justamente. Teve Neto LX também, pra você ver que naquela época a Rochadeira vinha tão badalada que teve a hora que eles foram, tipo, lá dentro de Salvador, foi obrigada a dar o título lá a Taís Reis, lá com a parede do metralhador, velho. Justamente, então. Porque eu acho que é lá dentro, lá pro cara entrar lá, até hoje ainda existe um certo tipo de... É, até hoje ainda tem. E o que eu acho muito injusto, porque... É aquilo que você falou, a música é livre, né? Parece que a galera do interior tá em outro estado. Exatamente. Não tá na própria Bahia. É. Mas eu acho que isso hoje acabou. Eu acho que... Ah, hoje hoje... É. Eu acho que até com a música mesmo, com o boyzinho mesmo aí, com a rave aí, tocou bastante, rolou até participação com o Nelson. Com o Nelson, né? Hoje acabou mais, porque a internet não tem fronteiras, né? É, mas eu acho que não era nenhuma coisa proposital, não sei, eu não gosto nem de... Eu não gosto muito de polêmica, né? Eu sei como é que é. Mas não sei, ficava uma coisa assim, mas... É meio estranho, né? É. É um grande exemplo também, né? Que o diabo postrou aí, necessitamente, aí no Brasil todo, você vê o digital fazendo a diferença, né? Fazendo a diferença, fazendo a diferença demais, porra. E é o que eu te digo, a galera hoje, graças a Deus, e a internet tá aí, velho. Então a galera, porra, você faz um trabalho em casa, já soltou ali, é de graça. Se caiu na graça do povo, já foi. Na época da gente, tinha que ir fazer CD, colocar carro na estrada pra divulgar. Certo. E aí, pronto, aí você saía puxando dinheiro dali, vendendo aqui. E era um negócio doido, né, velho? Era um negócio doido, doido demais. Certo, é loucura mesmo. E aí, você estourou naquela época de Deja Vu? Você tem alguma história assim, tua, da banda Deja Vu assim, velho? Interessante. Cara, com a galera do Deja Vu, no período que... A gente sempre compartilhou assim, no hotel, né? Eu sei. Com o Jean, o Juninho Portugal, a Nájila, né? Que era cantora também. Era mais aquela coisa de hotel, mas era muito rápido, né? Eu sei como é. Cada um indo pro lado. A gente chegou até a fazer um show com eles em Piaú. Nós promovemos o evento na época. Foi muito bom também. Foi Trembala e Deja Vu lá em Piaú. Mas a amizade continua até hoje, né? A gente sempre se encontra nos hotéis da vida. Mas com o Deja Vu não teve muita história assim, não. É que é interessante você falar isso. A Trembala em si já promovia muitos eventos na região da Bahia, velho? Isso, promovemos bastante eventos. A gente tinha o forró do trem, que era lá em Biratai. A gente deu uma pausazinha aí, veio a pandemia e tudo mais. Mas a gente tá planejando, né, pra no próximo ano a gente retomar alguns eventos que a gente fazia. Inclusive a gente tava conversando em off ali e a gente tava falando sobre Moreno, né? Que pra gente é um dos grandes ídolos do Sul da Bahia, né? E você falou que já promoveu eventos com eles juntos, né? Já, já. Moreno. Engraçado que Moreno, o primeiro show do Trembala lá em Biratai que nós fizemos, quando lançou o CD, o CD começou a tocar, a gente promoveu logo uma festa, né? No estádio. E ele tava começando a carreira solo dele, tinha saído do Capricho. E aí nós contratamos ele e fizemos o show. Foi Trembala e Moreno. Foi um sucesso a festa. Interessante, porque Moreno é um sucesso na poxa no Sul da Bahia, né, velho? É uma pena que muita gente, assim, do Brasil não conheceu. Eu, particularmente, tipo assim, eu acho que é um cara fantástico. É aquilo que eu te falei. Tem uma voz que às vezes alguns estranham, mas amassa mesmo. Pô, vão abraçar. Pô, quem gosta de Moreno, ama Moreno. Certo, se você chegar em algum lugar do Sul da Bahia e falar mal de Moreno em certo lugar, acho que você apanha. Quem é isso? A galera gosta demais, esse é doido. Bom demais, bom demais o Moreno. É, o Moreno fez um sucesso gigantesco. Mas assim, velho, voltando também o passado da banda Trembala, pra você, qual a maior dificuldade de antes e a maior dificuldade de hoje? Você acha que não tem essa diferença de ir lá atrás pra hoje em dia fazer sucesso? Ah, eu acho que, cara, sucesso, assim, depende de como a pessoa define sucesso, entendeu? Pra mim, eu tô fazendo sucesso. É, porque sucesso e fama é algo totalmente diferente, né? Eu tô fazendo sucesso, eu tô fazendo o que eu amo, tô cantando. Você tava no show da gente. Eu vi. Porque eu acho, assim, fama é aquilo que chega rapidamente e pode fugir. E sucesso é você chegar em qualquer lugar e a galera saber o repertório. Não tem que estar preso à fama, nem a essa coisa, porque isso aí é uma coisa passageira, pode ir, pode voltar, entendeu? Então, não tem que estar preso. Esteja preso aos seus sentimentos, ao que você gosta de fazer. Lógico que você tem que ter aquela visão também de que você precisa daquele trabalho ali pra sobreviver. Então, você tem que se organizar, fazer o trabalho certinho pra você conseguir ter a renda daquilo ali, entendeu? Não adianta também a gente falar só de amor, paixão, não. É um trabalho também. É, tem que levar a sério, né? Então, a fama, ela também, quando você tá com uma coisa estourada, um trabalho, aumenta o teu volume, né? De shows, tudo aumenta. É muito bom, não é ruim. Não vamos falar também que... É ruim que não é, né? É bom também. Porém, você tem que saber viver as duas fases. Você acha que quando você tá no sucesso, velho, muita gente te abraça? Quando você vai cair no pouco, a galera vai te esquecendo, velho? Muita aquela galera amigo, assim, que chega você tentar estourar, e aí? Com certeza. Vocês sofreram muito com isso, velho? Sofrer não, porque, tipo assim... Não liga, né? Velho, tá tudo certo. Tá aqui com a gente, tá massa. Se não quer tá, vai tá tudo bem. Mas tem muito disso, né, velho? A galera, quando você estoura a música, todo mundo tá do seu lado ali, todo mundo é amigo e tal. Depois, a galera some, velho. Tem gente que faz isso aí mesmo, na cara de pau, assim. Mas é da pessoa, né, velho? Eu sei como é que... Aí daqui a pouco você vê que o outro fulano tá... Aí o cara tá lá, grudando. Beleza. É por isso que eu te digo, aproveite cada momento da sua vida. Talvez você ache que tá ruim. Não tá ruim. Tá bom, você tá sem... Um bocado de coisa negativa. Saiu de perto de você, você tá leve. Aí você tá ali, fazendo o seu trabalho e tá tudo certo. Só tem que agradecer a Deus mesmo e continuar fazendo o trabalho. Pra tu assim, velho, na tua concepção, assim, quais são as... As três maiores bandas, assim, da Bahia, assim, que tu tenha se falado. Não, essas três bandas aqui eu admiro pra caramba, velho. É, no gênero... É, a Rochadeira. A Rochadeira. Cara, tipo assim, pô, o trio da Ruana. É uma banda, assim, os meninos são nossos amigos. Então, tenho um carinho muito grande pelo trio. O Dan. O Dan Ventura também, eu gosto pra caramba. Cara, e tipo assim, é meio difícil escolher três. Você me colocou aqui, porque eu gosto de todos, na verdade. Eu sempre tô ouvindo o CD das galera do segmento da gente. Mas tem da Ventura, tem o trio, tem, pô, o quarto de empregado ali. É, pioneiro, né? Gosto pra caramba, sou do povo, é o boyzinho, pô, faz uma pegada aí. O Gasparzinho com o Neto ali também. É difícil escolher três, né? É difícil escolher três mesmo. E tem a galera também, pô, tem o Abracadabra, não sei se você conhece também. Eu sei do... De preto. De preto. Eu acho que aquele cara fez o sucesso da pôr na minha região, velho. No Baitaba, eu fui no dois shows dele. Foi um dos maiores que eu fui, bicho. Então eu curto sempre o trabalho dos meninos. Todos ali, pô. É difícil escolher três. Porque, tipo assim, é meu estilo, entendeu? Eu sei como é que é. A rochadeira, a galera que toca com teclado. Eu sempre penso assim também, né? Então eu costumo levantar essa bandeira aí e apoiar toda a galera do segmento da gente. É bom, pô. Inclusive, você falando de Dan Ventura, é um exemplo, pô. Porque Dan Ventura ficou mais de 10 anos sumido da... Quase uns 10 anos sumido da mídia e voltou agora. Então, então, é o que eu te falo. É o que a gente tava falando. Essa questão de Dan sumiu por quê? Dan sumiu por quê que é isso, entendeu? Exato, né? Porque naquele momento o mercado tava querendo outras coisas. Outras coisas, velho. Quando o mercado e o que Dan tava fazendo se encontrou novamente... Aí bateu certo. Aí ele passou de debochada aí. Exato. Veio a galera aí que gravou o CD na pisadinha. Porque já era aquilo que ele fazia lá atrás, né, velho? Já ele... A galera tá ouvindo o pisadinha aí, mas Dan já vem fazendo. Pisadinha há 200 milhões de anos, entendeu? Mas tá tudo certo também. A galera que surgiu agora aí só veio pra fortalecer, entendeu? É, é... O piseiro tá aí. Exatamente, velho. E veio pra fortalecer. Mas a banda da Trembalha é uma banda que se prende muito a estilo musical? Ou você, tipo, que... Nessa questão de gravar álbum, essas coisas assim, ou não se prende? Leva o mesmo ritmo, mas com letras diferentes? Leva, não. Eu levo... A gente sempre faz algumas... Pega algumas músicas do sertanejo, coloca na levada da gente. Mas a gente gosta de fazer o piseiro também. A gente gosta de gravar. Agora, interessante, nós já gravamos até o forró, o CD de forró. Caramba! Gravamos agora um lambadão também, que nós soltamos agora, que é... Pô, ei filha, saudade de um forrózinho, de dançar agarradinho, como é lá... Que é uma música que a gente fez voltada pro São João. Foi um lambadãozinho na pegada mais pra frente, assim. E ficou bacana, então a gente não... Ou seja, pelo que eu vejo, pelo que eu percebi. Ceda, tipo, a banda Trembalha é daquele tipo de banda assim, que é... Ah, estourou lá atrás, mas vocês continuam fazendo o show de vocês. Não tem aquela preocupação de estar estourando só pra fazer bonito pros outros. Não, não. O trabalho da gente tá aí, graças a Deus. O mercado procura a gente, sempre a gente tá fazendo o show. No Carnaval, por exemplo, eu fico observando a agenda de vocês, é lotada, velho. A agenda da gente é muito bacana no Carnaval. Sempre a gente tem uma procura por conta, justamente, disso que eu tô te falando. Eu acho que todo artista deveria pensar assim. Porque ele não passa dificuldade, ele vai estar sempre tocando. Faça com amor. Independente de você estar estourado ou não, faça seu show bem feito. Trate o contratante bem. Trate o fã bem. Vai ter agenda sempre. E a maior divulgação do projeto é o show, né, velho? Que, pô, o show de vocês é animado pra caramba. E um show vem de outro. E graças a Deus, hoje quem vem de o Trembala não é aquele CD estourado. É o show mesmo. É o show. A maior divulgação tá no show, né? Tá no show. Então, graças a Deus. Você vai cantar em uma casa de show, canta bem. O público gosta. O contratante fica de olho, não, aquela banda ali eu tenho que trazer, velho. Porque a galera gostou, né? A galera gostou. Não é sobre o momento. É sobre você fazer as coisas acontecerem. Fazer as coisas acontecerem, justamente. Então, a gente sabe que a gente quer algumas coisas. Porque existe uma geração nova, né? Eu sei. Que não curtiu o Trembala. Que não é da época do Trembala. O Trembala, muitos até conhecem o Trembala, porque o pai ouvia, porque... É, muitos. Mas também tem muita gente nova chegando e curtindo o Trembala. Então, a gente fica super feliz. Por isso que a gente tá planejando algumas coisas aí pra esse ano aí, algumas novidades. E com certeza, essa galera nova aí, essa nova geração... É, o primeiro que você vem atualizando, né? É no... Aquele clipe que vocês gravaram com o Henrique de Ferraz, né? O Henrique de Ferraz, a gente tem uma história com aquele cara bacana. Porque o Henrique conheceu o Trembala através do pai dele. Olha aí, velho. Interessante. Que ouviu o Trembala. E nós conhecemos ele. Nós estávamos fazendo um show na Bahia. A família dele é de lá da Bahia, de Caturama. Na cidade de Caturama. Nós estávamos fazendo um show lá em Caturama. E o contratante, que eu... Acho que é o Pedro, né? O Pedro falou, pô, Júnior, tem um DJ aqui de São Paulo. A gente nem conhecia ainda o... Levou o Henrique lá no hotel pra gente conhecer, que ele conhecia através do pai. Tiramos fotos, fizemos... E o Henrique é um sucesso aí, total. E até hoje... E o São Paulo agora era curtido pra caramba, né? Ele curte o Trembala pra caramba. Sempre ele está postando vídeo em casa, curtindo o som da gente. E o pai também, a família. E é um cara, velho, que tipo assim, que eu tive o prazer de conhecer. Porque o funk, né? A gente não tinha muito contato com o funk, né? E através do Henrique, nós... Entramos um pouquinho pra conhecer mais o meio do funk. Fuimos em alguns shows dele aqui em São Paulo. É um pouco diferente, assim, o ambiente do funk. E bacana. Uma energia boa. E através dele. E tipo assim, o Henrique é um cara, velho. Tipo assim, você... Olha pro Henrique e você vai pensar que o cara só ouve funk, pá. Henrique é um cara que parece que é da rochadeira, é do piseiro. Ele só ouve a rochadeira, é piseiro, é forró. É um cara que nasceu em São Paulo, né? É que a maioria dos caras pega muita referência, né, velho? Muita referência. Ele é um cara... Pô, a cabeça daquele moleque ali é... É a mil mesmo. Ele curte tudo. Ele tá ali no universo dele do funk. Mas tá ouvindo tudo. E lá na Bahia, as coisas da Bahia, se vacilar, ele conhece mais do que eu e tu. Eu até acredito, velho, que a maioria das vezes é isso mesmo que acontece. Os caras pegam muita referência. Pra você ver aí, DJ Guga, por exemplo, pegou o ritmo lá de bonde do Gato Preto na rochadeira e trouxe pro funk, velho. Deu super certo. Deu super certo demais. E o bom é isso. A música tá pra isso aí, velho. Não adianta ficar... Ah, porque... Velho, é ideia. Existem vários ritmos. Todos os ritmos, eles não são criados. Eles são recriados em cima daqueles que já existem ali. Vai se melhorando. Então não adianta... Ah, eu fiz... Entendeu? Então, porra, Dão Veitura, lá ele pegou da Seresta, ele criou a rochadeira. Exatamente. Já veio outros criando. Já veio boizinho que... Doutou a brigadeira. Pô, e vem... Se atualizando, daqui a 10 anos ninguém vai saber mais que a rochadeira e a brigadeira. Vou criar outra coisa aí. Vamos lá, galera. Vamos criando e tem esse negócio de querer... É criar. O que vale é o povo gostar, né, velho? E o povo quer isso. O povo quer novidade. Quer você criando, quer você jogando novidade. A gente mesmo faz o nosso trabalho com a nossa gig. Mas a gente tá sempre experimentando com outros produtores. Agora mesmo, o último disco que a gente fez, quem produziu comigo foi o Jurubeba. Jurubeba do... Era do Rei da Cacimbinha. Do Rei da Cacimbinha. Grande parceiro. O que tá com o Rei da Cacimbinha ou o que trocou com o Rei da Cacimbinha tá com... O Zé da Veia. Com o Zé da Veia. Eu sei. Ele criou também com o Zé da Veia. Justamente ele. Nós fizemos o último trabalho com ele. Já fiz trabalho também, produção também, com o Júnior Kiki. Cantou do Cuscar Virado também. Eu sei, eu sei. Que é um outro moleque também que... Manjabela, né? Manjabela pra caramba. Produção musical, muito top. Então é isso, porque o mercado precisa justamente das novidades. Então você tem que estar sempre mudando algumas coisas pra até o momento que você aceitar. É que hoje também, hoje com esse negócio de TikTok aí, não dá pra você estar se limitando mais a nada, não. Não dá. Não dá. Hoje em dia tem como vocês... É justamente outra época, né? Outra época. Pra você ter noção, o Léo Santana... O Léo Santana, a galera... Pô, o Léo Santana não canta pagode baiana. Mas como é que você vai ficar ali, velho? Não tem como. Se você se definir, você vai ficar preso ali pra sempre, pô. Não tem. E você tem que se soltar nos movimentos que tá vindo, né? Justamente. E a gente daí, justamente, se adequando a essas novas tendências que a galera tá curtindo pra justamente levar o que o público tá querendo também, né? Porque como a gente faz músicas aí, pô, com coreografia, pro verão, essa coisa toda, então a gente tem que ter essa atualização, ver o que a galera tá querendo também, fazer... Não deixar de fazer o que a gente gosta também, entendeu? Mas também ter essa entrega do que o público quer. É bacana. Quando você acerta isso aí que o público quer também... É que hoje em dia o público não sei, ah, vou curtir só o forró, vou curtir só o pagode. Não, o público tá curtindo o que tá acontecendo, velho. Porque hoje as músicas viralizam aí que ninguém nem entende o que é que tá acontecendo no mercado. Tá doido, velho. Justamente, o mercado tá doido. Tá doido, pode ir. É, faz parte da internet. A internet é isso aí, cara. Mas... Abriu... A internet abriu tudo. Tá tudo aberto aí. É, porque, por exemplo, lá atrás, o que nós fomos observar, naquela época surgiu o Deja Vu. Deja Vu foi um estouro. Mas já vinha um negócio à parte. Depois veio Tarraxinha, um negócio à parte. Depois veio a rocha dele em 2012, até 2015, um negócio à parte. Longe dos gêneros que a galera já tá acostumado, tipo, que nem o sertanejo, o forró. Então já tava vindo um monte de coisa já diferente. E hoje concretizou isso, né, velho? Justamente, justamente. Deja Vu foi bacana ali, naquela época ali. Foi. Veio uma mudada, assim, acho que um eletrônico. Foi um som bem eletrônico deles, assim. É, bem bastante eletrônico, velho. É. É porque também a rochadeira em si já fazia, já sempre fazia isso, mas eletrônico, né? É porque... Mas, você vê, a gente fazia o eletrônico, né, com teclado ali, mas a gente tinha a percussão. Eu sei. Vinha a percussão ali, quebrando tudo, o violão. O Deja Vu já veio com aquela ideia do DJ, né? Exatamente. Então foi bem... Era uma coisa também que eu acho que muita influência do Pará, se eu não me engano. É que naquela época o Deja Vu só tocava só com a mesa de DJ, eu acho, né? É, era a mesa de DJ naquela época, eu não lembro se eles tinham guitarrista, algum músico. Então, praticamente, é a mesma coisa hoje que Felipe Amorim faz, Felipe Amorim faz, você só canta com DJ, velho. Só canta com DJ, hein? É que, na verdade, é uma economia a mais também, né, pra muita gente, velho. É. Você curte mais o som eletrônico, mas... Cara, eu, se eu pudesse, eu tocava com a banda toda em cima do palco, 4 dias e tudo. Eu gosto dessa questão, mas é complicado por conta do custo, quando fica muito alto, porque não é o que envolve a banda atrás, né? É muita... Muita gente. As coisinhas que você tem que manter ali pra fazer a coisa acontecer. Não é só fazer o show, pegou e rádio, não. Senão, senão, a logística também não vai, né? Não vai, não vai. Tem que fazer. Pra fazer a coisa acontecer, é muita coisa. Então, a gente mantém a mesma estrutura que a gente vem desde o início, que é teclado, violão, guitarra, né, que a gente tá tocando com guitarra hoje, e percussão. O que é que tu acha do Piseiro hoje em dia, velho? O Piseiro dominou tudo, né? Porque o que o Piseiro é hoje, aí, praticamente, poucos estilos musicals do Nordeste conseguiu fazer, velho. Até o próprio forró não chegou onde o Piseiro chegou, na minha opinião. Eu acho o Piseiro massa. Massa, massa, massa. E é o momento do Piseiro. Você acha que pode passar como qualquer outro estilo? Se vai passar tão próximo, vai demorar? Eu espero que não passe. Porque é uma música muito boa, pô. Quem não gosta de dançar um Piseiro numa festa, cara? Eu vejo gente falando mal do Piseiro, que o Piseiro é aquilo. Cara, se você já foi numa festa dançar um Piseiro... É, tem isso, né? Entendeu? Aí os caras, ah, Piseiro não é forró, Piseiro é forró. O Piseiro veio do forró. Alguma coisa do forró tem. Alguma coisa deve ter. Agora, pra que essa coisa de, ah, é forró ou não é forró? Pouco importa. Dança coladinho e dança sozinho. O que importa é o público gostar, velho. Discussão mais besta que existe. A galera perde tempo com isso. Eu acho que é pra gerar assunto, né? Gerar conteúdo, a galera quer gerar. Exatamente. Mas você é doido. Mas eu acho que cada ritmo assim é como o artista. Eu acho que cada artista tem aquele momento que tá. Ah, aquilo que a gente tava falando, né? Cada artista tem o seu momento. Então eu acho que talvez o Piseiro possa passar um pouquinho. Pô, o pagode romântico, né? Tava meio... Pô, veio essa banda agora de Brasil Menos é Mais. Exatamente. Hoje você vai... Antigamente você ia em todo o bazinho. Há uns anos atrás, todo o bazinho só tocava sertanejo. Hoje você vai nos bazinhos... Pagode. Tá rolando sertanejo, mas os pagodes... Tu falou com os acertos que eu tenho nos bazinhos aqui. Eu não sou muito fã de pagode nada. Nada conta quem curte. Eu não curto, mas eu não respeito, velho. Eu curto. Eu não curto não, velho. Algumas músicas eu curto, mas é muito raro, velho. E aqui ultimamente todo lugar que você vai é o Piseiro, o Sertanejo e o pagode. O pagode rolando. Porque aquilo que você falou, nada se cria, nada se copia. Porque você pega a rochadeira, a rochadeira, a brigadeira, tudo... Eu acredito que seja um subgênero que vem tudo do pagode baiano. É, vem tudo de lá, cara. Aí você pega a pisadinha, o negócio vem tudo do forró. Então tem essa missão. Os caras que estão aí hoje fazendo os ritmos, com certeza. Eles já ouviram lá atrás. Ouviram o Trembala, ouviram o Trio da Ruana. Sempre pega alguma coisa. Ouve o Boizinho, ouve o Rei da Cacimbinha. Vai pegando alguma coisa. E a música é isso. Ela permite isso aí. Exatamente. Então ela permite que você extraia de cada lugar uma coisa e faça o novo. Principalmente do mais antigo. Porque, por exemplo, você pega o bonde do Gato Preto, está estourado na rochadeira. A galera fala que é piseiro e tudo mais. O bonde do Gato Preto já falou que a referência dele vem muito do quê? Do Rei da Cacimbinha. Você pega o... Dan Ventura, agora lançou o CD na Celeste, está viralizando. Aí pegou de onde? Lá dos anos 90, o negócio lá de trás. Aí vem a pisadinha hoje em dia. Lá de 2004, 2007, por aí. Então, o que a galera acha que é velho, entre aspas, está se reciclando tudo. Está se reciclando tudo e está virando outra coisa. E aí a galera quer botar título. É isso. Vamos curtir. Quem bota o título, na verdade, é o povo. É, pô. Eu acho que antigamente, a época dos... Não sei, mas a época... Eu era bem pequeno ainda, mas eu lembro que na época do rock, assim, do rock and roll, a galera que não queria muito se misturar, né? Mas eu vejo hoje em dia, pô, os artistas, tipo assim, os artistas do reggae, por exemplo, eu vejo o Nat Roots cantando com o Cláudio Alete, eu vejo... Eu acho que hoje já não tem mais isso. Não tem mais essa barreira em si, né? Já foi. Está aí, Axé, está todo mundo junto. E não tem porquê ter isso. Para quê? É que a música é arte. A arte não tem que ter limite, né, velho? Para quê? Não leva a nada. Só quem perde é os próprios artistas, porque o povo quer, é justamente isso, o povo quer curtir tudo, quer curtir o Arrocha, por isso que hoje em dia os DJs tocam bastante. Exatamente, é uma sacada boa que você falou aí. Tem os DJs que tocam, por exemplo, como a Locke, tem o estilo dele, né? Faz o show dele. Mas os DJs hoje nas festas, aniversário, tem sempre um DJ nas festas, formatura, até em festas públicas, de prefeitura, tem DJ ali, tocando. Por quê? Porque o cara chega ali, anima a festa e toca de tudo. Ele toca de tudo. A galera gosta. E a maioria das vezes tem certas bandas que vai tocar que você prefere o DJ. Porque os caras diversificam, né? Ele está com um sertanejo, toca o que está no momento, velho. Eu costumo dizer, leve alegria para o público. Ninguém sai de casa para ir em uma festa para querer ficar na... Então, leve alegria, seja tocando Piseiro, seja tocando Forró, Arrochadeira, Arrocha Romântica, Sertanejo, Pagode, Achei, qualquer coisa. Leve alegria. O povo vai curtir e já foi. Se, por exemplo, se você vai para o show cantar o que você gosta, você chega lá e fala só vai tocar Sertanejo dos anos 90, por aí. Justamente. Eu, particularmente, eu tenho o meu gosto também, assim, quando eu quero ouvir música em casa. Eu gosto de ouvir MPB, que eu tive algumas pessoas que passaram, assim, na música, assim, que, porra, que me apresentaram a esse lado, né? Da música da MPB, a MPB antiga, principalmente, né? De Javan, Caetano e alguns mais novos. Maria Bethânia, Gal Costa, essa galera aí. Muita coisa boa. Porém, quando dá, eu até coloco alguma coisa, assim, no chão do tempo. Você conhece o público, né? Quando você está em um lugar que você vai cantar, você conhece o público, né? Isso, isso. Mas a galera abraça, velho. A galera abraça. A gente já fez algumas coisas no show da gente. Tocando Tim Maia, tocando Paralamas, tocando Djavan. A galera abraça, a galera curte. Depende de como você coloca aquilo ali no show. Entendeu? Depende de como você coloca. Se você colocar no momento certo do show, a galera vai receber e vai curtir aquilo ali. A experiência conta nessa hora. É, a experiência rola, pô. A experiência conta muito nessa hora, velho. O que é que tu acha que os artistas hoje, os mais novos aí, que vem surgindo hoje, peca muito, velho? Já que você tem uma espéria, uma bagagem. Eu acho que você vê hoje muitos artistas que estão surgindo aí, dois, três meses atrás, aí fala... Você olha assim e fala, pô, os caras estão pecando nisso, velho. Então, Emerson, eu costumo não... Assim, lógico que a gente tem algumas... Algumas pontuações, né? Algumas pontuações, mas é difícil. Eu não gosto muito de fazer isso não, sabe? Assim, no meu... Contidiano. É porque... É como eu falo, o erro, ele faz parte do crescimento, independente. Porque ninguém faz nada errado. Não sei se o cara se envolve em alguma besteira, alguma polêmica, alguma briga, e não sei o que. Essas coisas que... Eu sei como é que é. Mas na carreira, assim, do cara, são escolhas que você faz, tipo assim, o cara grava um repertório, o público gosta ou não gosta. É porque isso faz parte. Você, quando está fazendo um trabalho, você está passivo a erro e a certo. Você nunca acha que estava fazendo nada errado, né? O problema é esse. Está na sua cabeça, né? Eu acho que ninguém pensa em fazer errado, né? Quer fazer o melhor. É por isso que eu te digo. Quando a gente fez o CD que estourou, a gente fez ali, não estava almejando, mas a gente estava fazendo uma coisa com amor, com carinho, ele deu certo. Aí a gente vem fazendo todo o trabalho que a gente faz, porém, se é erro ou acerto, se você colocar 10 pessoas aqui e falar, porra, o que foi que errou? Ah, as 10, cada um vai falar que foi o CD. Só pontuar uma coisa. Uma coisa diferente. Mas já se aquilo tivesse estourado, não podia falar que o CD saiu bom. É, mas eu acho que a galera, assim, mais nova aí, a galera tem que ter, justamente, aquela coisa, né? É pé no chão. E, principalmente, humildade com relação com o público, né? Aquela coisa de tratar bem o público, o contratante, entendeu? Você acha que tem muitas bandas que erram nisso na questão do público e os contratantes, hein? Então, eu vejo muitos artistas, assim, também não que eu vejo, mas que alguns falam, Pô, aquele cara chegou aqui, não sei o quê, e uma marra, não sei o quê. E eu acho que o artista, ele não pode fazer isso. Ele tem que fazer amizade, cara. Onde ele chega? Principalmente com o contratante dele, com a galera das rádios. Faça amizade. Você tá ali no seu momento, você tá estourando, mas faça amizade. Porque aquelas amizades, aquela galera que faz o evento acontecer, porque, pô, a gente faz o CD, a gente estoura, mas a gente depende... Dos atravessadores, né, no caso. Todo mundo ali, é muita gente, pô, a gente depende dos contratantes. Eu tenho meu parceiro aqui em São Paulo, Siri, que eu dependo dele. Em vários estados, a gente tem parceiros, que a gente depende deles. E muitos estão com a gente, muito tempo, por conta de quê? Trabalho bem feito, o cara respeitando. E amizade, a maneira que a gente trata. Exatamente. Você chegar, lógico que em algum momento, não sei se a gente decepcionou algum, mas eu tenho certeza... É que é normal da vida, né? Eu tenho certeza que na maioria, a gente tratou bem. Porque foi uma coisa que também veio de berço, né? Aprendeu lá em casa como chegar. Exatamente. Então, eu falaria isso, assim, pra galera mais nova. É justamente isso, velho. Vai chegar nos lugares, vai ter um assédio, vai ter uma coisa... Curta esse assédio. Faz parte. O cara, quando não tá sem sucesso, ele quer isso quando ele tá... Entendeu? Então, assim, eu curti muito isso aí e curto até hoje. Por exemplo, eu presenciei recentemente uma banda aí que estourou de nível nacional. A outra banda tava no palco. O cara já tava... Tinha deixado a galera da banda do cara. Tava no camarinha a banda. Só porque ele tava no nível nacional. Falou que queria tocar naquele horário. Foi lá, tirou a banda menor do palco, velho. Do camarinha. Só pro cara subir. Pro cara não subir, velho. Então, é... O cara... É aquela coisa. Você tem que se ver no lugar do outro. É, empatia, né? Se você lembrar que você... Pô, quantas vezes a gente já dividiu o camarinha aí com a galera. E... Até hoje não dá nada. Entendeu? É aquela coisa. Já fui tocar em cidades. Pô, um tempo atrás nós fomos tocar numa cidade. E... Era uma cidade pequena. E... A hospedagem... Não tinha hotel na cidade. Eles fizeram um improvisado numa escola. Tinha a opção de ficar na cidade vizinha. Pegava uma estrada. Ficava distante. A gente não. Vamos ficar na escola. Nesse show... Quem tocou com a gente? O Dan Ventura. Olha aí. O Dan Ventura é fora de série. É um cara humilde pra caramba. É, o Dan Ventura é... E pronto. A galera fez um alojamento pras bandas ali. Pra gente tá fazendo a gente eles. E foi bacana. Então... A humildade tem que tá justamente nisso. Se você não passa por essa... Não trata bem as pessoas que tão ali. Independente da estrutura. Porque tem lugar que não tem estrutura. Entendeu? Tem lugar que só tem um camarim. Se dá pra ficar as duas bandas ali, fica ali, pô. Exatamente, velho. Exatamente. Aí todo mundo precisa. Pô, tem mulher na banda que precisa se trocar. Abre o espaço. A mulher vai lá se trocar. Todo mundo ali. Pá, de boa. Voltou. Fica ali. Bateu a resenha. É até bom porque você faz amizade. Eu acho que... É, amizade é a básica. É, amizade é a básica. Eu acho que é nesses momentos que a gente faz justamente as amizades verdadeiras. Que leva... É, porque tem muita gente que surge hoje, velho. Que parece que tem um rei na barriga. Tem um rei na barriga, pô. Nem assim, né? Então, eu vejo fulano, ciclano, falar de um, falar de outro. Eu não costumo também tomar como verdade. Porque tem muita gente também que às vezes... Que aumenta, né? É, em algum momento fala mal porque... Gosta mesmo. A gente também que gosta, né? Mas se realmente o cara é desse jeito ou não, eu fico triste. Porque eu acho que o cara tem que aproveitar os fãs, tratar bem todo mundo. Porque você não perde nada. Perde não, pô. Às vezes, ah, vou atrasar dois minutos, pô. Dois minutos pra você deixar um fã feliz a vida toda é a melhor coisa. É, e pô. Na história da gente, tipo assim... Pô, eu lembro... Quando a gente tava, pô... Tocando pra caramba, bem estourado com aquele CD mesmo. Fazendo porrada de show. Eu lembro do John Falcão... Chegar no show da gente... Pedindo pra dar canja. Eu já conhecia ele, assim, né? Não tinha uma amizade muito. Mas já conhecia o John de Vitória da Conquista, da época do Quebra Cadeira. Tinha um contato com ele. E o John pediu pra dar canja. Pô, eu... Vamos lá, cantar uma comigo. Cantou. Felizão pra caramba. Me agradeceu. Antes da... Olha aí, galera. A galera não sabe. O Rei da Cacimbinha, antes de... De chegar ao sucesso, na época do trem bala que tava estourado. Falei, pediu pra tocar uma música com vocês. Pra cantar uma música com a gente. Cantou, deu a canja. Pô, ainda falei com ele, assim, depois. Eu falei, pô, John, ele, porra, tava com aquela coisa, né? Querendo estourar alguma coisa. Eu falei, não. Seu momento vai chegar, cara. Seu momento vai chegar. O tempo passou. E não foi muito tempo que passou. Olha, John, estourado com o Rei da Cacimbinha. E, tipo assim, engraçado que no primeiro show do Rei da Cacimbinha, eu lembro que eu tava com os meninos do trio da Ruana. Numa cidade próxima deles ali, tinha uma festa. E eu tava tocando uma banda. E a galera já tava ouvindo. A gente ainda não tava ouvindo, não tinha ouvido ainda. Mas a galera já tava ouvindo, a galera tava curtindo. Quando a gente chega no palco, que a gente olha quem tá no palco. John. John. Cantando Muriçoca já. E a galera curtindo. E ele veio, quando ele me viu, me viu, me viu, me viu no fundo do palco assim. Ele começou a chorar, veio, abraçou a gente. Entendeu? Ele falou que ele viu naquele momento a mesma imagem de quando ele cantou comigo no show do Trem Bala. E viu o mano no fundo do palco, ele dando canja comigo com o Trem Bala. E ele viu a mesma cena ali naquele dia. E aí ele me chamou, a gente foi lá, cantou. E é um moleque fantástico. Já pensou se você tivesse fechado as portas pra ele naquele dia? Justamente. Entendeu? Então é isso aí, velho. Abre as portas pra galera, abraça os novos que tão chegando. Porque o novo que tá chegando, diferente do que muita gente fala, quando o novo faz sucesso, ele não vai te matar. Vai não. É o momento dele. Foi papai do céu que escolheu aquele momento, como escolheu o teu. Então, deixa ele brilhar, ajuda ele a brilhar, que tu vai brilhar mais também, entendeu? Tem umas perguntas aqui no Instagram, que são interessantes. Gilberto Porciano, ele perguntou, ele cantou na banda Samba Light. Pergunta onde eu posso encontrar aquela relíquia. Ah! Pô, então, Samba Light é bacana. Vamos fazer um compromisso com o meu nome dele? Gilberto. Gilberto Porciano. Gilberto, eu tenho um CD do Samba Light. Se eu não me engano, ao vivo em Salvador. O Samba Light chegou a tocar em Salvador. Eu tocava em Salvador em alguns festivais de pagode, que é bacana. E o Emerson, a gente vai fazer um compromisso de postar esse CD. Pronto. Vamos mandar para ele aí. Já era. Eu tenho aí esse CD. E vou tentar achar, tem outro interessante, que é o Samba Light e com participação de Anderson do Bolejo. Caramba! É um CD, rapaz, pense num CD fantástico. Samba Light fazendo um carnaval em Porto Ciclo, no Arraial da Ajuda, no Parracho. E ele estava de férias. Não sei, naquele ano, eu não sei, o Bolejo não estava tocando, o Anderson estava lá. E eu chamei o Anderson para fazer participação. Ele subiu, cantou. No dia seguinte, nós tocamos também na casa. E engraçado que nesse ano a gente estava tocando Samba Light e Babá do Novo, com Cláudia Leite, que ainda não era o Babá do Novo sucesso. Era uma banda que a gente abria show delas, aí eles abriam show da gente e no ano seguinte o Babá do Novo aconteceu e o Anderson tocou. Nós fizemos uma gravação ao vivo lá nesse dia com a galera do Mixon. Não sei se você conhece o Mixon de Ubatã ali, um dos melhores sons ali da gente. Já vim falar, já vim falar. E fizemos um CD bacana lá com a participação de Anderson. Valeu, é um CD fantástico. A galera curte até hoje. As rádios da região da Rede Toca até hoje lá. Caramba, isso é interessante. Dando brincadeira de criança. Certo. O Anderson Mulejo e esse CD a gente vai mandar para ele aí. Com certeza. Mas é isso, e aí, qual os próximos futuros agora da Trembala, velho? Então, a gente está planejando esse ano, a gente vai fazer um DVD comemorativo, né? Com algumas coisas que a gente vai justamente contar a história, trazer para a internet a história do trem em forma de DVD, com a música, com o show também. E eu acho que esse é o nosso principal projeto para esse ano. Esse DVD virar realidade com a história do trem. Algumas coisas que fizeram sucesso lá, que a galera hoje está pedindo muito para a gente regravar. E as novidades que a gente vem lançando, né? Tem a música que a gente lançou agora com o Henrique de Ferraz, que foi o Na Bunda da Latinha. E vamos gravar mais aí para soltar para a galera. Você quer deixar alguma coisa para o público aí? É só olhar para essa câmera aí e falar. Para a galera, eu só quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os nossos fãs. Todo o Brasil, fora do Brasil, fizemos bastante show também nos Estados Unidos, fizemos shows em vários lugares fantásticos e em todos os lugares, graças a Deus, a gente deixou assim muitos amigos, muitos fãs e agradecer a você pela oportunidade. É bacana estar aqui nesse canal, que com certeza está crescendo para caramba e vai crescer muito mais, cara. Deus vai te abençoar, porque você é um cara de verdade, é um cara humilde para caramba e com certeza vai crescer muito, vai explodir muito, muito mais ainda do que já é seu canal. Então eu quero deixar para a galera o agradecimento, obrigado por todo o carinho, todo o apoio que vocês nos dão, que sem o nosso público não seríamos nada e com certeza o trem bala vai continuar trilhando aí essa estrada, seja com sucesso, sem sucesso, de qualquer jeito, vocês vão ter o trem bala na vida de vocês e obrigado por todo o carinho, com certeza, é com amor que a gente faz nossa música e tamo junto sempre, venha, venha. É isso aí galera, tamo junto, obrigado aí mais uma entrevista com o Juninho. Juninho, obrigado meu, cara, por você ter aceitado esse convite e espero que a entrevista tenha rolado legal para a galera curta aí. Mas é isso aí galera, tamo junto.